Oi, oi, Muca. E aí, meu lindo, beleza? Beleza, beleza. Te amo, Muca. Eu também, cara. Obrigado. Vocês já se conhecem? Você é maconha, né? Ele é cachaceiro, maconha ou não? Nossa, vou começar porque eu tô precisando pra esquecer de tudo que me envolve ultimamente. Tá sofrendo pela morena, Muca? Posso te falar? A gente já se conhece, sim. Você quer que eu fale onde a gente se viu, Toculho? Deixa quieto. Eu sei onde vocês se viram. Ele pode falar onde vocês se conheceram? Não, Bruno, fala. Que isso? Fala não, fala não. Meu Deus, eu vim de noite. Fala não. Guys, flex no MyLens. A gente vai fazer, guys, a comp da pedra. Começou o jogo. Bora, família. Let's go. Que item vocês querem que eu faça no topo? Dolan Shield. Mas você tem runa errada, mas tudo bem. É tudo uma questão de perspectiva. O topo tá vindo pra cima, óbvio, só pra avisar. No, Toculho! Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Toculho. Toculho! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ok. Você pode? Sim, eu posso. Slow. Nice. Eu vou ter Q. Slow. Gordão, Gordão, bora. Bora. Eu flash. Ah, eu errei, velho. Não, ela que se viu. Eu não tenho nada. Boa, boa, boa. Tô controlando Wave aqui, viu? Olha, você sabe fazer isso? É, morri. Bye, bye, bro. Minha mid, minha mid, hein? Oh, are we ult? What the fuck? Minha mid. Vamo parar de morrer aí, galera, sério. Foi mal, foi mal, Muka. Eu e você tem que ficar vivo aqui nesse time, não tô entendendo aqui qual que você não... Dive bot? Tô descendo. Você não pode jogar? Tá. Oh, no, no, no... Talvez eu mato. Ha. Envy, você não, você morreu em todo mundo. Ah, ele deu B? Sim, mas se eu tinha tempo, eu acho. Será que eu tenho essa gameplay? Tem, 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 tem. Não acredito. Oh, negada. Que é isso, cara? Que acelerio foi esse? Tem a kill, tem a kill. Pode pegar, pode pegar. O que? Ué, escaneiro de suporte, mano. Ah, você... Eu sou suporte, dog. Não, falei pra você pegar. Caramba, vocês falam tudo português e não se entende. Eu entendo mais que eu tô cool que vocês, mano. Obrigado, obrigado, meu parceiro. É, eu preciso da B. Quer ir aqui, eu fico, quer ir aqui, eu fico, eu fico. É válido eu ir aí. Sim, sim, eu acho bom. Ok, ok. Oh, o Vego está aqui, o Vego está aqui. Eu vou chegando, hein. Mais slow. Oh, meu Deus. Você, você, você? Ok, nós estamos jogando, Tukui. Ok, Tukui. Ok, Tukui. Ok, Tukui. Ok. Ok. Oh, Ares, Ares. Puta, vocês estão jogando contra o Enéas, mano. Ok. Acho que não. Só mais tu, Marquinhos. É, essa área é meio ruim, né, mano? Não, 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 não. Só pra eu saber como que eu tô dando um gap num cara aí provavelmente platina. O cara é diamond, pô. Mentira que eu tô dando um gap num diamond, mano. Mentira, cuzão. Acredita. A gente tá sem jungle? Não, tô aqui. Tô chegando então, porque você vai ter que acertar o R. Ares. Isso é um problema? Let's go, let's go, let's go, let's go. Problema é um cacete aqui, ó. Arregacei ele, ó. Mas vem, pai. Eu pego. Eu pego. Então pegue. Pegue logo então. Boa. Boa calma, tu. Boa calma, mano. Vamos, vamos. Eu tenho esperança. O Ivão mandou aquele beijo no rosto. Ok, go Kaisa, go Kaisa. Oi, Ivão. Beijo no rosto. Eu peguei, mas tá ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela gosta. Ela gosta. Oh, f***, Ari. Ares! Que perigoso. Com o Twin Atylus? Ah! You got it? Ah! Tá ok, tá ok. Boa, gente. Boa, Milon. Milon, posso falar, mano. O nível brasileiro dos Diamonds é muito fraco, velho. Vamos, 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 vamos. Tá se achando, né, gordão? Mano, olha aí, Truta. O cara não consegue fazer nada contra ele, a pessoa. Vamos, Rik. Eu vou entrar, eu vou entrar com o E, tá? Oh, meu Deus. Compe da pedra, compe da pedra. Hein, caralho? Ué? Que ganhou TP? Sim, sim. TP, 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 TP. Na ward, na ward. TP aqui. Vai, gordão. Peguei, peguei, peguei. O K! 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 O K!, Tuko, help me. No, mas aí lá. Ah, não é possível, mano. Pode ir. Vamos, pega ela, pega ela! É possível, não é possível, Tukuni. Ancara é Messi. Boa! Ó o Gordão na gameplay. Ah! Cadê o meu time? Ah, não, o Tukuni chega perto de mim, você dá conta de merda, velho. Não dá, o que... Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos! Legal, legal! Ok, ok, ok. Legal! Não quero ultar, hein. Peguei a Kaiça, peguei a Kaiça, peguei a Kaiça! Não! Yes! Ah, mano, que jogo de jogo, não dei assistência, velho. Tu tem que acertar a tua leitada, Gordox. Que massa! Ai, guys, sudeu. Oh, urta, urta, urta! Quase matei ela. Urta! Muka! Muka, você tem ult! O ult é o ult. O ult é o ult também, mano, a gente tem maior comp boa de ult. Caramba, velho. Ult é alien, ult é alien. Kaiça, velho. Mano, ult! Uta! 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 Uta em grupo, velho. Vamos! Usão, boa! Oh, my fucking god, you're crazy, bro. Ok, Nárilus, Nárilus. Eu got everyone, I got everyone. Nice! Ajuda! Como? Fusão! Caralho, ovo o combo, velho. Ovo o combo. Penta! 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 Vai voltar! Vai, Muka! Vai, Muka! Eu vou, eu vou, pera aí, pera aí, pera aí! Ok! Alguém pegou! Vai, dá uma penta! Dá uma penta! Dá uma penta pro Muka! Vou tirar uma penta! Eu quero meu penta hoje! É hoje, Jesus! Não mata! Não! Meu, roubaram na crocodilagem! Por que que você fez isso, cara? Ah, cara, eu ia morrer! Era melhor! Era melhor mesmo! Era melhor mesmo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Cuidado! 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 Você correu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu vi um pouco! Eu vi um pouco! Pra você, Marquinha, é ser só um penta, sabe? Ah... Ok! Ok! Muka é um monstro! Caraca! Caralho, velho! Que ult foi essa, meu truta? Que ult foi essa? Ai, se porra! Cuidado, Tukuli! Ok, caissa, caissa, caissa! Tudo na caissa! Tudo na caissa! Uuuu! Eu fui! Eu fui! Ai, o que é isso? O que é isso aqui? Ué, cara! Fiquei preso! Fiquei preso! É GG! É GG, mano! Nós somos rox! Redemption! Redemption! É... Tanca os minions, Muka! Venha, venha! Tanca os minions, Muka! Eu sou a rox! Man! Nós somos rox! Eu estou tancando! Opa! Deu merda! Deu merda aqui! Deu merda aqui, galera! Me ajuda! Oi! 20 segundos pra ult! 20 segundos pra ult, guys! Faz dragão! Dragão! Mas você é muito baixinho! Olha aqui a aula! Olha a aula! Olha o mafo! Olha o mafo invertido! Olha aqui! Joga uma ward aí! Bota um ward aí, por favor! Eu tenho ult! Eu tenho ult! Eu tenho ult! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Não! Gordogs! Urta! 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 Não! Corra! Não! Nem tepa! Não vou mesmo! Só tá o Gordogs! Opa! Oooo! Oooo! O Ronaldinho Gaúcho! O Ronaldinho Gaúcho! O Ronaldinho Gaúcho! A hora que eu entrar nessa fight vai dar dor! Vamo Baron! Vamo Baron! Ok, ok! Tão fazendo Baron! Dá pra terminar, hein! Vamos fazer Baron, Tuk! É o Baron, mano! Ok! Eu sou o rei! Vamos rock, Tuk! Eu tenho ult ainda, galera! Eu tenho ult ainda! A gente ganha! A gente ganha! Eu gosto! Tunei! Me mata ali, mas vocês matam geral! Oh! Peguei, peguei! Ah, só peguei o Nautos! Só peguei o Nautos! Run, Tuk! Run, Tuk! Run, Tuk! Você morreu, mano! Você abandona-nos! Ah, mano! É o tuco da grande família! Quinze segundos pro dragão, Muka! Quinze segundos pro dragão! Você tá falando isso pra mim como se eu tivesse smite! Não, é porque você vai mandar o engage da história, entendeu? Você vai ter que ultar, hein, Gordox! Eu ulto! Ó, ó, ó! Ó a sacanagem! Ó a sacanagem comigo! Quer que eu ulto, eu ulto! Mano, esse cara aqui, velho! É isso, mano! Bata a front! Bata a front! Vamo, vamo, brasil! Vamo, brasil! Segue, segue! Flash o ult, Muka! Eu não tenho flash, eu não tenho flash! Infelizmente! Dá pra pegar? Dá! Peguei! Então vamo, então vamo! Ari flechou, Ari flechou! Caralho, vou ficar muito low, velho! Vamo puxar! Vamo puxar, puxar! Tem way! Vambaram, vambaram, vambaram! Vamo nas, vamo nas! Vamo nas! Vamo nas! Vamo nas! Vamo nas! Que inimigo! Não, Kenzie! Virou! Gente do céu, fodeu hein! Yo! Nar! Nar! Acabou! Vaza! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Galera, vamo, vamo tentar organizar as coisas! Sem medo! No meio do zoom! No meio do zoom! Go, 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 go! Vai Muka, uta, uta, uta! Uta a Kai'Sa lá! Lá na frente! Aonde? Ah, olha aqui, guys! Aonde? Volta ela! Volta ela, então! Peguei! Sai show! Nossa! Vou me matar! Mata a Kai'Sa, por favor, velho! Mata a Kai'Sa, por favor! Ok! Mata a Muka! Oh my god, I'm so... Acabou, acabou, ganhamos! Sai daí, sai daí, sai daí, Muka! Ai, velho! Vai com pneu no Mini ou Muka? Pneu no Mini, corre! 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 Pneu! Pneu! Perdemo! 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 Ok! Orient só! Vai, 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 vai! Lenta, lenta, Gordox! Lenta, Gordox! Uta, guardão! Uta, guardão! Vai, gente! Pelo amor de Deus! Ahhh! Ahhh! Isso parece um filme de terror, cara! Guys! Fomos fumados! Essa é a realidade! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho